Bom dia, gente amiga! Segunda-feira, levanta! Acorda, não é mais domingo pra você que tá em casa, levanta aí! O programa de hoje vai tá repleto de receitas maravilhosas, claro, eu tô falando receitas maravilhosas que são produtos da Belo Alimentos. Hoje tem uma receita espetacular. Vamos começar nossas receitas então? Eu quero que você anote os ingredientes, porque nós temos primeiramente, eu vou fazer pra vocês uma coxinha da asa, tá? Com leite de coco. Você vai adorar! E o segundo prato, eu vou fazer pra vocês filezinho sasame temperado. Vou fazer uma galinhada com ele especial, tudo com produtos da Belo, sem falar nas dicas que eu tenho hoje pra você. Quero que você anote os ingredientes dessas duas receitas e nós já vamos começar. Ingredientes da nossa coxinha da asa o leite de coco. Um quilo de coxinha da asa temperada da marca Belo. Ervilhas com cenouras já cozidas, um pedaço de gengibre picado, três dentes de alho cortado em pedaços, uma cebola média picada, azeite de oliva, sal a gosto e pimenta do reino a gosto e uma colher de cúrcuma e dois vidros de leite de coco. Ingredientes da nossa galinhada Belo. Um quilo de peito de frango já temperado da marca Belo, três copos de arroz, 500 gramas de coraçãozinho de frango, uma cebola picada, três dentes de alho picados, cinco linguiças da marca Belo, bacon cortado em cubos, uma calabresa em rodelas, quatro tomates picados com semente e cheiro verde e óleo de oliva. Bom, você já notou os ingredientes? Dica para você agora, porque você comprar os produtos da Belo temperados é a praticidade e sabor, gente, que tem muito sabor, está pronto para você trabalhar, para você servir, mas tem que levar ao forno. Presta atenção nessa dica. Eu aproveitei umas coxinhas da asa que eu tenho aqui já temperadas, passei para uma forma colocada com papel laminado, tá? E vou utilizar esses legumes aqui. As coxinhas estão temperadas, então rapidamente, um sal nos legumes, um pouquinho de ervas finas, se quiser colocar outra erva, se quiser colocar um alecrim, cria, faz a sua receita. E aí, nós vamos montar aqui dentro, dá uma olhada. Então, você vai fazer um mixing aqui de tomate, tá? Aquele tomate que está lá na geladeira, que você vai deixar ele ali, não vai utilizar, né? Então, você já aproveita, tem o franguinho temperado gostoso, tá? Quiser colocar umas coxinhas da asa, excelente. Então, você está observando que nós temos cebola, temos abobrinha e temos tomate. Olha só, já montado. O que que eu vou fazer para finalizar? Se quiser colocar uma pimentinha do reino, sou parceiro, gosto, hein? Mas não vou colocar, não. Aqui tem tempero suficiente para dar sabor. Azeite de oliva. Tá? Aqui não te dou quantias do azeite. Você pode colocar à vontade aqui por cima, regar bem, que fica muito gostoso. Gente, o que eu estou te dando aqui é uma dica para você ter agilidade aí na sua cozinha, praticidade com o franguinho da Belo, né? Muito gostoso, por sinal. O nosso forno, 180 graus, você vai colocar aí por uns 35 minutos, 35 a 40 minutos, ou dependendo do seu forno, qual seja ele, você vai, você que tem conhecimento, né, do seu forno, quando dourou, ficou bonito, pode tirar e servir. Pode servir com a galinhada, pode servir, pode comer os legumes, juntamente com o franguinho, com o leite de coco. Faz aí os seus acompanhamentos. Essa dica aqui é muito boa. Eu faço em casa, tá? Vou deixar aqui que a produção já leva o forno para mim, que eu quero começar a nossa receita. Vamos lá. Tenho aqui o frango temperado, não precisa se preocupar. Vou trazer para cá, primeiramente, a nossa cebola, o nosso óleo de oliva, vou trazer para a panela. Se você tiver na sua casa uma panela de ferro, ou uma panela que seja mais grossa, a panela mais grossa que você tiver, você utiliza para fazer esse prato, tá? Tem que fritar bem o frango, deixar ele ser trabalhado. Aqui eu já estou aquecendo. Duas colheres de azeite de oliva. Se tiver banha suína, quer fazer, excelente. Quer utilizar óleo de soja, de milho, faça, tá? Coloque. O interessante é ter um pouquinho de óleo aqui, para você poder trabalhar os frangos e seus temperos. Primeira coisa que vamos fazer é colocar a cebola, uma cebola picada, deixar a panela trabalhar e vou colocar o alho. Panela de preferência sempre aquecida, como eu estou fazendo aqui, para você trabalhar. Se você quiser tirar, quando estiver pronto, para fritar o frango separado, você pode fazer, tá? Baixei o fogo. Vou deixar bem lerdinho o fogo aqui, que eu vou retirar essa cebola e esse alho. Gente, olha o corte desse frango. Que diferença, que maravilha. Ele tem um pedacinho de carne aqui do lado. Fica muito saboroso você fazer esse frango, tá? Olha só, dá uma olhada no corte já temperadinho. Essa é a coxinha da asa, bem diferente, viu? Bem legal. E você vai procurar no mercado? Você vai encontrar no setor de congelados? Esse é o pacote. Esse frango da bela eu quero que você compre e prove. Não adianta você ver aqui no programa e não fazer o teste, tá? Eu tenho certeza que você vai continuar comprando esses produtos temperados, que são excepcionais e práticos, beleza? Gente, eu tenho que ir para os comerciais, tá? Eu já vou tirar, vou tirar aqui do fogo, vou separar e vou continuar essa receita. Você não pode perder. Estou indo para os comerciais e já volto. Estou voltando, gente. Fui no forno e dei uma olhada. Está excepcional. No intervalo tirei a cebola e o alho. Olha como ficou douradinho. Vou para lá de novo. Vou para lá com o meu frango. Vou colocar um pouquinho de óleo de oliva. Um pouquinho de óleo de oliva. Ah, de lá, pá. Vamos lá. E vamos colocando o nosso franguinho um do lado do outro. Olha só. Panelinha sempre quente. Gostoso demais. Você vê que a panelinha vai trabalhando. Panela mais grossa fica muito melhor, viu, gente? Outro detalhe. Você está observando que eu estou utilizando somente a coxinha da asa, né? Esse gengibre, ele vai soltar um sabor agora especial. Por que que eu vou dar um pinguinho de água? Olha aí. É um pouquinho de água só. Não é encher de água, gente. É um pouco. Porque ajuda nesse cozimento. Ele dá uma fritada. Gente, pingo d'água. Não é cobrir o frango e nem colocar muita água. Chama pingo d'água. Você vai dar uns pingos de água aqui, tá? E vai deixar essa água singela que caiu aqui, trabalhar na panela. Trabalha a panelinha, toma cor. Olha, sabe o que está acontecendo aqui? Agora mesmo abrir a porta do estúdio ali, a gente vê, né? E esse aroma do que eu estou fazendo hoje está nos corredores e nas salas do SBT. Então todo mundo já se pergunta, o que que temos aí? Tá, hoje nós temos o frango da Belo, gente, já temperado. Que aroma, viu? Que delícia. Que coisa gostosa que eu vou provar e comer hoje. Continuando. Leite de coco, gente. Vou colocar aqui. Por quê? Por que que eu não ponho diretamente com a garrafinha? Porque eu vou dissolver o açafrão ou este produto conhecido como cúrcuma também. Vou dissolver aqui dentro. Já. Tem uma colher. Além de sabor, dá uma coloração especial. E vamos mexendo até se misturar. Dá uma coloração especial no prato que você está fazendo. Olha aí, ó. Que beleza. Muito cuidado com roupa branca. Se você está mexendo com açafrão, com cúrcuma, você está aí com a sua doma, com o seu avental trabalhando, né? Na sua casa. Você cuida que se pingar na roupa, gente, ela mancha mesmo, tá? Deixa aqui, está dissolvido. Vamos para a panela? Vamos lá? Nossa, está lindo mesmo. Vamos colocar essa verdurinha aqui. Ervilha e cenourinha. Você pode comprar aquela seleta de legumes, tá? Eu quero te dar uma dica. Se você escolher a seleta já congelada que tem nos sacos no mercado, é muito bom. Olha só. Ok. Está colocado. Lembra da nossa cebola e o alho? Eles vão deixar o seu sabor e seu aroma aqui na finalização desse prato. Olha que coisa linda. E agora, gente, é um momento muito importante da receita. É a colocação do leite de coco com a cúrcuma. Eu gostaria que você fizesse esse prato na sua casa e servisse para a sua família. Estou abaixando o fogo. Aí você dá uma trabalhada para que o leite de coco e a cúrcuma se misturem, né? Gente, eu fico tão feliz. Está lindo esse prato que eu estou preparando para você aí da sua casa, tá? Você observou que eu não coloquei sal? Claro, eu tenho frango temperado completíssimo. Não precisa. Agora a pimenta do reino, eu quero um pouquinho mais. Vou colocar aqui outro detalhe bastante importante. Tempo de cozimento desta panela daqui para frente. A partir que você colocou o leite de coco com a cúrcuma, você vai aguardar aqui com a panela tampada, como eu vou fazer, uns 3 a 5 minutos, dependendo do seu tipo de fogão, tá? Ou melhor, você pode observar quando ele começar a engrossar, desliga, deixa descansar e coloca o seu cheiro verde. Cheiro verde bem depois, quando ele estiver desligado já, tá? Eu estou indo para os comerciais. Quando voltar já está pronto e eu estou começando outra receita para você. Claro, um frango da marca Belo, temperadíssimo. Já volto, não sai daí. Olha, nós estamos de volta. Fizemos agora para você, já está terminadinho, estou deixando eu dar uma engrossadinha no caldo. Fizemos agora a nossa sobrecoxa. Sobrecoxa não, coxinha da asa, gente. Com sobrecoxa dá para fazer também, viu? Dá para fazer com tudo da bela que você quiser. O leite de coco está ficando top. Tem que deixar daquela engrossadinha. Aqui estou aquecendo as panelas, tá? E vou começar a fazer para vocês agora mesmo. Esse outro prato que eu adoro. Que é a galinhada Belo. Esse nome, galinhada Belo, tem motivo. Coraçãozinho da Belo. Linguiça da Belo. Calabresa da Belo. Bacon da Belo. Gente, é tudo. Olha só. E claro, o principal desse prato é o sassame, que é o filezinho de peito de frango já temperado. Um tempero belo. Você precisa conhecer essa marca, gente. Você precisa conhecer. Você precisa ir ao supermercado e comprar. E colocar na sua panela, servir a sua família. Você vai ver a qualidade e você vai ver o bom preço. Você vai lembrar, esse Delapa colabora com a gente com informações válidas. Com informações precisas e boas. Então, procure que você vai gostar. Bom, gente, eu fico muito feliz quando abro o meu Facebook aqui do Forno e Fogão. E vejo as pessoas compartilhando, interagindo, estando conosco aqui, assistindo o programa. E elas têm pedidos aqui que nós vamos atender, né, produção? Vamos já atender o que estão pedindo? Quero fazer isso por vocês aí. Vocês merecem. Viu? Olha, quero agradecer a Cristiane Fernandes. Ela está me dando. Olá, gostaria que vocês ensinassem a fazer a receita de aligô, que é um purê de batata com bastante queijo. É uma delícia. Vou fazer pra você. Claro que vou. Vou me organizar aqui, vou colocar na minha pauta e vou preparar pra você. Vamos ver quem mais está por aqui. Silvana Neneve. Como fazer quendim? Vai ter a dica, Silvana. Nós vamos organizar isso também. Vai acompanhando o programa. Nós vamos fazer acontecer esses pedidos. Tem mais gente aqui. A Bruna Letícia Santos. Sabe o que também pode ter de vez em quando? Receita para diabéticos. Olha que bem interessante. Realmente, vamos providenciar isso aí. Inclusive, até trazer. Trazer não. Vamos fazer uma entrevista por telefone, como nós já fizemos, com uma nutricionista, pra ela dando dicas pra diabéticos. Nós vamos providenciar isso aí. Tá bom? Vai ser realizado. Olha, eu quero agradecer todas essas pessoas que mandam suas mensagens. E fica aqui. Fora e Fogão SBTMS, no seu Instagram, ou no Facebook, se você quiser entrar e encontrar conosco por ali. Estou à sua disposição. Gente, olha só. As fotografias, o que acontece no programa, você tem no Instagram. Tá? Inclusive, as pessoas que compartilham, você vê ali os comentários. Eu agradeço vocês de coração. Que isso aí é uma forma de carinho e reconhecimento pelo trabalho que a gente faz pra atender as famílias aí, querem mudar um pouquinho suas receitas. Obrigado pelo carinho. Estou esperando vocês nas redes sociais. Tá bom? Um beijo grande. Um beijo grande mesmo. Vou dar uma olhadinha até aqui. Já posso desligar. Deixa eu ver o negócio. Ou... Bom, gente. Eu vou desligar o fogo. E na hora de servir, eu dou mais uma aquecida e ele vai dar uma engrossada agora com o calor da panela. Vamos começar outra receita? Gente, eu tenho aqui o coraçãozinho de frango e tenho a linguiça de frango, tá? Da marca Bela. Vou colocar essa linguiça pra cozinhar. Porque ela fica mais fácil pra você dar uma fritada nela depois. Eu acho que realça bem esse sabor, sabe? Você dá uma fervida, uma fervura nela. Fica gostoso. Vou acender esse fogo. A panela já está aquecida. Colocar um pouquinho de azeite de oliva aqui pra untar a panela. E vamos fritar o nosso coraçãozinho de frango da marca Bela. Oh, beleza! Pessoal, vamos deixar a panela trabalhar. Fritar bem esse coração. Quero que esse sabor fique aqui dentro. Coraçãozinho bem fritinho. Vamos retirar ele. Você deve estranhar esse jeito que eu cozinho, né? Mas eu tento aproveitar todos os sabores do que você frita. Eles vão se juntando em uma só panela. Pra você ter uma finalização com muito mais sabor nas coisas, tá? Fritamos o nosso coraçãozinho. Ele já está pronto. E agora eu venho com o franguinho. Tá o peito de frango temperado, o sassame. Que é o filezinho de frango. E vamos colocar aqui na panela. Você observou que eu tirei o coração. E estou colocando. Pra fritar bem fritinho. Um quilo de sassame cortado em cubos grandes. E não vou mexer. Vou deixar a panela trabalhar. Gente, eu estou indo para os comerciais. Na volta. Na volta. Eu vou estar já com o meu bacon fritinho. Essa linguiça já cortada. Pra dar continuidade na nossa galinhada. Estou indo para os comerciais. Mas estou indo lá no forno. Dá uma olhada o que eu tenho assando lá. Legumes com frango da marca Bela. Já volto. E aí E aí E aí Estamos de volta, gente. Adiantei o expediente. No intervalo, fritei a linguiça. Cortei ela ao meio. A linguiça cozida. Fritei o bacon. Tudo separado. Em panela separada. Tá? O bacon não. Fritei a calabresa. O bacon está fritinho aqui. Também já fritei. Aqui aquela linguiça cozida. Que é essa aqui. Fritei. E essa aqui vai no arroz. Você vai entender. Tenho cortado O meu tomatinho aqui. Cebola e alho. Vamos continuar a receita? Vamos lá. Não tem mistério. Aqui Ele ficou sequinho. E eu quero que você observe. Olha isso. Isso é sabor, gente. É a água que secou. Olha só. Fica esse fundo. Entra o alho. Entra a cebola. Colocamos um pouquinho de azeite. Que está muito seco. E damos uma mexidinha aqui. Você vai ver que galinhada espetacular. A seguir. Os tomates. Sempre misturando. Aqui já não tem mais mistério. Tá, gente? E aqui, gente. O tomate. Por que você não fritou o tomate, a cebola e o alho separado com os outros ingredientes? Porque o tomate eu quero esse suco aqui. Se eu fritar ele separado. Eu vou perder um pouquinho de sua textura. Que eu preciso dele com textura aqui dentro. E vou perder aquele caldo. Ele vai evaporar. Então deixe que ele solte esse caldo de tomate aqui dentro. Tá? Aqui já deu. Entra o bacon. Bem fritinho. Pode fazer essa galinhada aqui. Que a sua turma vai adorar. Calabresa. Delapa. E se fosse numa panela de ferro, então aí que o negócio ia pegar. A linguiçinha é bela. Tudo belo aqui dentro, gente. Tudo. Fervir ela primeiro, pra ela não se soltar, não derreter aqui dentro. Fica gostoso. E agora... Vamos para o arroz. O importante desse prato, ele é uma galinhada. Não é um arroz. É uma galinhada. Então, tem que ter mais ingredientes do que o próprio arroz. Ele precisa... O arroz precisa aparecer aqui, claro. Mas não muito. Tá? O que tem que aparecer é o frango. Os ingredientes que a gente colocou. Olha só que bonito, gente. Que fica. Vou colocar um pouquinho mais do arroz. Aos poucos você vai colocando. E agora é só mexer, gente. Mistura bem. Pra ficar bonito. Pra ficar com sabor. Olha só. E assim, nós podemos já colocar a água quente. Você observou que eu não fiz nada de sal. Calabresa tem sal. O nosso frango já é temperado. Mas vamos ajustar. Nós vamos provar. Porque tem muito ingrediente que não tem sal também. Aí temos que fazer a compensação. Agora... Aquela mexida... Pra que tudo se encontre aqui dentro. O arrozinho já presente. Tá muito... O aroma tá muito perfeito. Entra agora... Os nossos coraçõezinhos, tá? Desculpa, caiu da minha mão. Vai colocando aqui eles por cima. Já estão fritinhos. Deixa eles ficarem por cima. Pra turma poder encontrar e já recolher pro prato a hora que estiver pronto. Prontinho. Vamos lá. Vamos ver. Vamos provar aqui essa nossa comida. Aqui eu já coloquei... A linguiçinha. Né? Eu vou fazer um bem bolado no meu prato aqui. Que você vai gostar. Vou colocar o meu arrozinho aqui. Gente, que arroz que ficou bonito. É esse meu arroz aqui. Beleza? Vamos lá. Vou pegar um franguinho. Vou montar o meu prato, gente. Como eu gosto. Vou colocar... Um pouquinho de cheiro verde. E vou vir pra cá. Vou degustar agora com muito carinho. Olha só. Não. Já vou bater. Hum! Que delícia, gente. Que frango gostoso. Tempero maravilhoso. Vou provar um de cada. Separado. Depois eu faço as misturas. Vamos aqui. No arrozinho. Então, incorporei Michael Jackson agora. Que delícia. Gente... Vocês gostam dessas minhas danças? Tem nada a ver, né, gente? Mas que comida gostosa. Faz na sua casa. Prepara dessa maneira que a gente ensina. Aqui, nós temos uma forma de servir. Você vai colocar o molho, colocar os frangos e levar à mesa. Lembra da nossa bandeja que foi ao forno? Olha que beleza, que delícia. Então, eu tenho três versões pra você se divertir aí. Pode fazer essa mistura. Não vou esquecer de um detalhe, não. A linguicinha que eu cozinhei, que eu fritei depois, só na chapa. Linguicinha belo. De frango. Gente, eu tenho que deixar vocês. Que vem aí o povo na TV. Tatá já tá batendo nas portas dos estúdios e falando, abre o programa. Eu vou continuar almoçando, te desejando uma boa tarde. Uma boa semana, um bom dia. Tudo de bom. Eu desejo a você que tá aí na sua casa. Um beijo grande. Entra aí. Ovo na TV com o Tata Marques.